Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Simone Félik que está falando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu quero fazer uma correção de identificação para vocês deste cacto lindão aqui, ó. Eu comprei ele há muitos anos atrás e ele era muito peludinho e eu chamo ele carinhosamente de Albert Einstein. E eu achei que ele era o cefalocereus semiles, pessoal. E até se vocês verem no blog, ele também estava bem cabeludinho quando ele era pequeno. Então, por isso, a gente tem que deixar o cacto ou também a suculenta, né, ficar adulto para tentar identificar o mais corretamente, né, porque é um caminho muito perigoso esse negócio de tentar identificar plantinhas, né. E aí, deixa então crescer primeiro. E isso se você faz questão de identificar suas plantinhas, né. Eu gosto, eu gosto de identificar. Porém, às vezes, eu acabo identificando errado mesmo. Me desculpem, tá. E aí, o meu amigo Dimas, do Cactus Surubim, me deu essa sugestão de nome que é o Melas... deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. Melanostele. Expostoa Melanostele. E aí, eu acho, eu até dei uma pesquisada também, né, dei uma olhada em vários... em várias Melanosteles por aí e achei muito parecidas, assim, pelas fotos que eu achei pela internet. E obrigado, Dimas. Então, tenho certeza que é... que é mesmo a... opa... tenho certeza mesmo que é a opção de identificação que você me deu. E esses Cactus, pessoal, na maioria, são chamados de cabeça de velho. Por terem esses cabelinhos aqui, ó, ou cerdas, né, já era pra eu ter feito esse vídeo há mais tempo. Porém, sempre eu acabava esquecendo por aparecer algo antes. Eu gosto sempre de estar atendendo o que vocês me pedem aí. Só que aí eu pensei, não, hoje eu tenho que gravar. Eu acabei achando lá nas minhas anotações, né, que ele tinha me dito, eu sempre anoto tudo o que vocês pedem, apesar de, às vezes, eu demorar, tá. Então, é... tava lá anotadinho, pensei, não, eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que corrigir esse... essa identificação. E aí, eu tive um tempo, né, pra olhar alguns sites e até eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um que eu acho um site, assim, mais confiável pra vocês conferirem e ler o artigo lá sobre esse cacto aqui. Deixa eu pegar a identificação aqui, ó. Ele é uma expostoa melanostele, tá. E eu coloquei o Albert Einstein, que é o nome carinhoso, desde que ele veio aqui pro jardim, foi esse nome que eu coloquei pra ele, né, porque eu não tinha certeza da identificação. Mas, eu sempre chamava ele de Cefalosperocenilhas, mas não é, tá, pessoal? É esse daqui. Brigadão, Dimas, tá, pela dica, pela correção também, tá. E aí, deixa eu mostrar bem ele aqui pra vocês, ó, deixa eu aproximar bem aqui pra vocês verem, ó. E hoje, pessoal, é sobre identificações. Eu vou mostrar agora um sédum e também vou falar sobre como se multiplicar a... Ai, deixa eu lembrar, a equiveria metálica, tá bom? Daí, então, eu vou mostrar porque me pediram. Eu já tenho vídeo de como multiplicar ela, mas vou mostrar ela de novo. E a Carolina Gomes gostaria de saber como é que se faz muda da metálica. Carolina, é super fácil de fazer mudinha da metálica. É só esperar ela dar haste floral e aí você tira as folhas, igual essas aqui que estão secas, ó. Essa daqui é uma haste floral da metálica. Você tira as folhas de todo o decorrer do caule, faz berçário e... Tcharam! As folhas das hastes florais, todas, 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 praticamente nascem, pessoal. Olha só. Só que umas são mais apressadinhas, são mais adiantadinhas, né? Mas olha só, ó. Todas praticamente nascem. É a única forma que eu achei de multiplicar a metálica, pessoal. Então, foi essa forma aqui de tirar as folhas das hastes florais, como também de outras suculentas, que eu tenho bastante sucesso em fazer. E também, eu testei fazer da haste floral dessa forma aqui, ó. Eu acabei não plantando, porque sempre quando eu plantava, ela apodrecia. Então, eu peguei e acabei deixando aqui, ó. E deu mais três mudinhas, ó. Essas duas aqui, eu acho que vai vingar. Agora, essa pequena aqui, ó. Essa daqui, eu acho mais difícil. Ela tá muito miudinha. Tem que tomar bastante, bastante cuidado mesmo com ela. Aí, aqui também, é uma outra forma, ó. É outra forma, não. É outra plantinha, que é a pálida, que eu também deixei aqui, ó. E acabou aparecendo, eu não sei se é uma larva minadora, que tá fazendo isso na folha, ou alguma lagarta, ó, pessoal. Então, eu vou ter que logo, logo tirar. As mudinhas aqui da pálida não foram atingidas ainda, o bichinho ainda não chegou. Porém, ó, eu tô vendo o cocôzinho do bichinho aqui, ó. Então, essa é a forma, Carolina, de fazer mudinha da metálica. Não tem como fazer da folha. Raramente você consegue, se você tirar folhinha da roseta, sabe? Então, não, eu acho melhor não mexer na roseta maior e esperar ela dar haste floral, que daí você vai ter sucesso total no berçário com as folhas da haste floral. E também assim, né? É, que eu consegui. Só que, tirando as folhas, você, meu, você vai multiplicar muito mais plantinhas do que ficar, é, fazendo pela haste e deixando a haste assim, ó. Porque eu consegui só três. Mas, acho que só duas aqui, que são as maiorzinhas, vão vingar. Então, aquelas folhas grandonas da roseta, não adianta tirar, não. Eu já consegui fazer muda, mas foi assim, foi raro. Foi uma ou duas vezes, sabe? O melhor é esperar ela florir, tá bom? E aí, eu quero mostrar agora o sédum, que também é um negócio de identificação. Mas, antes, deixa eu mostrar aqui, ó, a sementinha, a sementinha não, né? A mudinha da minha seropégia, que tá brotando, olha ali, ó, germinou. E tem várias outras sementes aqui, espero que germine todas. Uma aqui, ó, já germinou. Então, vamos lá pro sédum que eu quero mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou falar do sédum treleazei. Eu vou deixar agora uma foto do verdadeiro treleazei, que a minha amiga Soraya me forneceu. É uma planta da coleção dela. Eu ainda não tenho essa planta, mas pelas fotos já dá pra perceber que este que eu tenho não é o treleazei, tá, pessoal? Ah, então, fiquem agora com as fotos pra ver a diferença de roseta do dela para o meu aqui. Tanto em formato da roseta, quanto a cor. Esse que eu tenho, possivelmente, é um híbrido entre o sédum burrito e o sédum clavato, que se chama sédum canirine, que eu achei no site do Crassolaceae. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês conferirem. O sédum canirine, ele possivelmente surgiu na estufa de Ray Stephenson e puxou muito a cor do sédum burrito, pessoal, e o formato bem próximo do sédum clavato, ambos pais do sédum canirine. E as flores é que me deixaram na dúvida. O clavato, ele dá flores bege quase brancas e o burrito, ele dá flores rosa. E o sédum canirine, ele dá flores amarelo pálido, um tom de amarelo pastel, bem delicado. E este meu sédum aqui, que se aproxima bastante, tanto em formato e pendente também, como canirine, dá flores amarelo ouro. E da mesma cor que o sédum treleazei, que eu mostrei na foto da minha amiga. Eu pesquisei bastante e cheguei à conclusão que este sédum aqui é de origem e identificação ainda desconhecida. Não posso dar certeza pra vocês que ele é o canirine, tá? Tanto que no site não tem fotos das flores maduras, quando elas estão bem abertinhas. E o meu aqui, ele é um amarelo ouro. Porém, o canirine, ele tem as flores bege, assim, as flores mais delicadinhas. Então, essa é a única diferença que eu vi pelo site da planta que está lá, da foto, com esse meu aqui. Mas eu ainda chuto, pessoal, que é o canirine, porque tem espécies mesmo que tem variação na cor das flores. Porque o formato, dá pra perceber lá no site, que as flores são iguais a que tem no meu, porém de cor diferente. Aí, deixa eu mostrar pra vocês dois cactos que eu tenho aqui na minha coleção, que eles são da mesma espécie, porém, as cores variam, as cores das flores variam. Esse daqui, pessoal, o Mamilaria bocasana. Esse aqui, pessoal, dá de flor cor-de-rosa, bem parecidinha com esse daqui, ó, com a Politele, a cor da flor. E o formato, assim, tanto desse quanto desse, é igual, pessoal. E esse aqui, ó, também é a bocasana, a roseflora, e eu até anotei aqui na plaquinha que a cor é pink, pessoal. Então, a espécie é igual, porém, a cor da flor varia. E é a espécie mesmo. Então, eu chuto em dizer, né, que aquele ali, aquele sédum ali, é o canirine, tá? Então, deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Tenho coisa aqui no chão que eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu andei fazendo. Então, ó, deixa eu mostrar. Ele é um sédum muito comum. Eu vi já várias pessoas com ele. E esse meninão aqui, lembra que eu falei num vídeo passado como ele é parecido com o dedo de moça? A cor, pessoal, é igualzinha a do dedo de moça, que dá aquela florzinha pink, que é um dos pais. E olha só, pessoal, tá dando brotações já, ó. Ele tá apanhando sol pleno lá no jardim, lá na carriola. Eu coloco lá pra apanhar bastante sol pleno, tá adorando. E já tá começando a enraizar. Eu reguei ele hoje de manhã. E também coloquei a plaquinha pra mim não esquecer, né? Porque, às vezes, eu faço tanto vídeo que eu acabo até perdendo. Às vezes, eu quero deixar o link pra vocês e acabo não achando o vídeo. Ah, então, olha só. As brotações, ó, quando você meio que destaca a folhinha, ó. Então, pessoal, é essa a conclusão que eu cheguei. Eu não posso confirmar, porque eu sou uma jardineira amadora, mas ele tem tudo sim pra ser o canirine, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Crassula Ceai pra vocês darem uma conferida e ler e ver as fotos que estão nessa página pra vocês tirarem as conclusões de vocês, tá bom? Mas a gente tá aqui pra compartilhar as nossas dúvidas, as nossas plantinhas, né? E aí, então, essa é a minha opinião, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Ah, deixa aí eu mostrar um aqui, que eu replantei. E eu fiz o replante, né? Trocando de saco pra mala. Eu fiz o replante desse, dessa paqueveria aqui, ó. E aí, daí, no outro vídeo, eu mostro umas coisas que tem aqui no chão que foram bem desagradáveis, pra que o vídeo não fique muito longo. Essa daqui é a paqueveria cheia de queri. E aí, eu fiz a mistura no meu substrato com a turfa brasileira. Aquela turfa que eu ganhei. Ah, então, eu fiz o replante dela. Eu fiz a poda. E aí, aqui, pessoal, olha só. Tá ficando meio escurinho aqui, ó. Gente, eu achei outra plantinha com apodrecimento no caule. Ai, não sei mais o que fazer, gente. E se não rega, apodrece. E se se rega, apodrece. Meu Deus do céu. E eu tô usando fungicida. Tô tentando controlar aqui. Mas, dessa vez, eu fiquei bem decepcionada. Mas, eu mostro isso no outro vídeo pra vocês. Ah, então, eu espero que eu consiga fazer mudinhas. Que saiam mudinhas aqui nesse caule. Mas, ele tá meio escurinho. Tô meia desconfiada que não vai dar. Mas, vamos ver, né? Então, era isso, pessoal. Eu queria dar, já, a atualização disso daqui. Porque, às vezes, eu demoro pra fazer os vídeos que vocês me pedem. Então, me desculpem, tá bom? Porque sempre tem vídeos já programados pra aquela semana quando vocês pedem, tá bom? E você que tá chegando novo, se não se inscreveu, tá esperando o que, pessoal? Hum? Clica aqui, ó. Bem aqui. Vai. Clica. Não custa nada. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.